Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. A gente recebeu finalmente a atualização massiva da versão 19.10 e ela foi bem grande em todas as plataformas. E agora você vai conhecer os primeiros vazamentos e novidades que chegaram com ela. Então deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Essa atualização foi bem grande para uma atualização massiva. Ela teve mais de 3 GB no PC com Salve o Mundo, no Playstation 4 4 GB, Playstation 5 3.6 e Xbox Series 4 GB para mais. Esse daqui é o novo mapa do jogo depois que a neve ficar completamente derretida. Como vocês veem a gente não vai ter absolutamente nenhum local do mapa com neve, ao contrário do que a gente viu aí no início do capítulo. Então a neve oficialmente vai ser 100% derretida. Sim, no minimapa a gente já pode observar torres tortas oficialmente voltando. E coincidência ou não, bem do lado de um lago, quase como acontecia aí lá no capítulo 1. Vamos ver se os servidores vão ficar bem quando todos começarem a logar no jogo para ver torres tortas. A gente também recebeu uma nova tela de fundo para o lobby de espera, que é a torres tortas. Olha que legal a Epic Games aí, exaltando o retorno de torres tortas. Bom, entre as novidades, uma mudança feita pela Epic Games, as paredes reforçadas, esse item aqui muito bom, agora está disponível também no modo competitivo. Pelo que se sabe, você pode encontrar duas dessas paredes por vez, encontradas em loot de chão ou dentro de baús de saque. Isso daí pode mudar, mas até o momento, sim, está liberado no modo competitivo. A gente recebeu uma nova skin. Essa daqui, um novo bundle, pelo que parece uma mistura da V com uma skin de corvo que a gente tem na loja de itens do jogo. Ele vem aí numa espécie de bundle com skin, mochila, picareta, glider e também o livro de desafios que te concede uma quantidade de V-Bucks. E outro bundle que a gente recebeu também com skin, mochila, picareta e tela de carregamento, também tem relação com a série do League of Legends, que lançou há pouco tempo. Então essa é a segunda skin oficial do League of Legends, pelo menos da série, dentro do Fortnite. Falando em skins também, essa skin acabou de ganhar um novo estilo. E pelo que parece, sim, é um estilo grátis e não uma nova skin da loja de itens do jogo. Essa daqui é a lista com todos os cosméticos que a gente recebeu com essa atualização. A skin do bundle que eu comentei com vocês, uma nova skin masculina que também tem dois estilos, preto e branco e branco e preto. Na verdade, estilos de cores invertidos. A gente também vai estar recebendo aí na loja de itens do jogo, três novos envelopamentos. A gente tem também essa nova tela de carregamento, mostrando o novo dinossauro. O nome dele, pelo menos na versão em inglês do jogo, ele se chama Clombo. Esse novo dinossauro aí, então, que vai ficar disponível pra gente no mapa. Afinal, a neve descongelou e ele acordou da sua hibernação. A gente já tem os sons que esse novo dinossauro vai fazer. Eu vou deixar os sons passando agora pra vocês. Esses daqui são os sons de espirro que esse animal vai fazer. O vídeo tem 30 segundos. Se você não quiser ouvir, basta pular 30 segundos a partir de agora. Bom, como vocês viram, então, esses são os primeiros sons que a gente sabe que esse novo Clombo vai estar fazendo. E uma coisa legal também, esse novo dinossauro vai ter dois tipos de música. Uma, quando ele tá calmo e tranquilo. E outra, quando ele tá bravo e querendo te atacar. E as músicas eu vou colocar aqui na sequência pra vocês. E as músicas eu vou colocar aqui na sequência pra vocês. E os sons, na verdade, a música que você vai escutar quando ele estiver correndo atrás de você, é essa daqui. Se você não quiser ouvir, basta avançar esse vídeo a partir de agora. Pelo que dá pra ver, a música realmente faz parecer que ele tá bastante bravo e vai correr atrás da gente por muito tempo. E considerando o tamanho desse novo dinossauro, ele deve realmente causar bastante dano nos jogadores. Outro detalhe também é que junto com esse novo dinossauro, a gente vai tá recebendo uma nova frutinha comestível. Alguma fruta que, pelo que parece, vai spawnar ao redor dele ou perto do local em que ele vai aparecer no jogo. E essa daqui é a aparência da fruta. E segundo um primeiro vazamento do Licker Hype, que se é essa clonberry, a frutinha aí do novo dinossauro, clombo, vai ter o seguinte status. Pelo que parece, você consome ela e ela vai agir por um determinado período de tempo nos jogadores. Você pode levar até 15 dessas frutas, ela vai ter uma duração de funcionamento aí de 2.1 segundos, causando 1 ponto de cura e 1 ponto de escudo a cada 0.2 segundos. E ela vai surgir nos arbustos chamados nos arquivos do jogo de Buttercake Bushes. Então, esses arbustos especificamente vão dropar essa frutinha pros jogadores. E o spawn rate dessa fruta é de 30%, ou seja, você tem 30% de chances de encontrar elas nas arbustos nas partidas. Outro item que também chegou aí nos arquivos do jogo é uma pizza, uma caixa de pizza do Pizza Peach. Basicamente, então, esses são os dois novos itens consumíveis relacionados a essa última atualização massiva que a gente recebeu. Outro detalhe também relacionado a esse novo dinossauro, o clombo. A gente vai ter desafios específicos no qual a gente vai ter que alimentar ele com essas frutinhas novas, que são as clomberries. Pelo menos em inglês, o nome dele é clombo e as frutinhas clomberries. E você vai ter que alimentar ele de 5 até 100 frutas. A recompensa pra esses desafios possivelmente vai ser pontos de experiência. A Epic Games também lançou uma nota com a atualização da base do modo Salve o Mundo. E uma mudança importante aconteceu. Se você joga o modo Salve o Mundo, fique atento. A Epic Games lançou uma nota informando que aconteceram mudanças na tempestade do jogo. Agora, as carcaças, presas por um tempo no campo de batalha, vão ser reabsorvidas pela tempestade e trocadas por novas carcaças. E além disso também, agora as carcaças não são mais imunes a armadilhas de controle, independente de quantas vezes vocês atordoem as carcaças, prendam ou congelem elas. Se você quiser mais detalhes sobre essa mudança e no modo Salve o Mundo, dê uma olhadinha no blog deles, o link tá aqui embaixo da tela e é uma mudança bem importante. Agora um detalhe muito interessante também. A Epic Games, junto com o descongelamento de torres tortas, vai tá revelando um novo local no mapa. Muito conhecido também no capítulo 1, que é o esqueleto. O resto que sobrou do monstro Katos, do evento do monstro do Pico Polar e do robô gigante do vulcão. Esse esqueleto vai tá basicamente do lado de torres tortas, ele já tem nomes nos arquivos do jogo e a gente também, pelo que parece, vai ter algo relacionado a uma caverna junto com ele. Eu imagino que seja aquele espaço oco dentro desse esqueleto que a gente podia encontrar uma série de baús. A gente tem então esse novo local no mapa, chegando junto com torres tortas. E a gente também tem que descobrir nessa temporada, se esse é o outro lado da ilha do Battle Royale, Por que será que a gente tá recebendo tantas coisas do capítulo 1? Já que a ilha simplesmente virou de lado. E outra, a gente tá vendo aí coisas do capítulo 1, que nem existiram no capítulo 2. Por exemplo, o braço do robô gigante e agora o esqueleto do monstro do Pico Polar. Será que isso daí é algum tipo de pista, easter egg que a Epic Games tá querendo dar pra gente? Ou é somente uma coincidência qualquer? E isso fica melhor ainda, porque existem sons relacionados a essa caverna de uma criatura grunindo. Não sei se é a criatura que eles se referem ao novo clombo dinossauro, Ou se pode ser realmente um retorno de uma espécie de monstro catos. Vejam os sons, eles são esses daqui. Se você não quiser ouvir, avance o vídeo em 30 segundos a partir de agora. E a Epic Games também tá implementando uma nova funcionalidade no menu do jogo, Pelo que parece, é algo relacionado a uma mídia, Fortnite mídia. Eu imagino que seja aquele pop-up, um vídeo que você recebe em cima do seu jogo, Enquanto você tá jogando e quer assistir alguma transmissão, por exemplo. Seja lá o que acontece no modo festa royale ou algum tipo de live específica do jogo. Essa é uma das novas funcionalidades que a Epic Games vai tá colocando pra gente no menu. Não sei se logo que os servidores ficarem online novamente, ou mais no futuro do jogo. Até agora, essas são as informações que a gente tem então, sobre esse novo menu de mídia da Epic Games. Bom, essas daí então foram as primeiras novidades e vazamentos chegando com uma atualização 19.10. Se você achou pouco, não se preocupe, a gente tem muita coisa criptografada nos arquivos do jogo. Ou seja, escondidos e os leakers não podem ter acesso. Então no decorrer do dia, mais novidades vão surgindo também no decorrer das semanas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. E não esquece também, por favor, utilize o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Não custa absolutamente nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo.